Música Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Lives Aleatórias, sejam todos muito bem vindos E hoje eu trago para vocês o jogo Power Rangers 3, Mighty Morphin Power Rangers 3 Para o Nintendinho, o Nintendinho que nunca teve um jogo de Power Rangers Sendo lançado apenas para os consoles de 16 bits Bom, mas antes de começar eu peço aquela nossa trinca de sempre Se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho para mais atualizações Bom, vamos falar um pouco do jogo? Mas vamos dar um reset antes Ah, esse jogo foi criado pela Hammer Team E usou como base o Power Rangers, o primeiro Power Rangers do Super Nintendo Para criar os cenários e os personagens Ele é uma mistura de beat-up com jogos de luta Porque os inimigos vão vindo um atrás do outro Porém, no mesmo cenário Você não avança Então é uma luta com beat-up Enfim, sei lá Porque talvez a engine que eles usam, que é do Street Fighter A engine deles, do Street Fighter deles É mais fácil de criar em jogos assim Então, ah, faz de luta Que vocês estão vendo aí Mas é um beat-up Porque vão vindo sempre novos personagens Acho que aí deve ser o chefe Então eu não sei Não, aí também vai vindo Estou falando besteira Estou pensando que era um outro Ranger vermelho Bom Então é uma mistura de beat-up com jogos de luta Nunca foi lançado para o NES E é isso aí Acho que é só isso Só que tem que falar Para o Mega E para o Super Nintendo Foi lançado o Power Rangers Mighty Morphin Power Rangers E o Demo E para o Super Nintendo Foi lançado só o Fighter Edition Que era de luta Mas era diferente desse Tá? Então talvez ele tenha pego a ideia da luta Do Fighter Edition Do Super Nintendo Pegou o Power Rangers comum Do Mega Super Hit-Nap E aí usou o do Super Enfim Uma bagunça Uma mistureba De tudo com nada Ele usa músicas do Power Rangers clássico Tem uma fase aí Que usa uma música Do Mortal Kombat Do Royce De um outro Tem uma outra fase Que usa uma outra Música Parece que são só 3 Ou 4 cenários E foi lançado em 1995 No mesmo ano Que foi lançado A versão Que foi lançado O Demo Para os 16 bits E o Fighter Edition Para o Super Nintendo Quer dizer Estava bem Na febre do Power Rangers Depois parece que foram lançadas Outras versões Para o Nintendo Também Mas essa aqui É a primeira Vamos ver o que sai Vamos ver se a gente avança Vamos ver Para onde que nós vamos Tá bom? E lembrando também Que os jogos da Hammer Team Em semanas anteriores A gente trouxe A exaustão No nosso canal Então Nós estamos É É uma É uma empresa São jogos E nós já temos Uma certa familiaridade Tá bom? Vamos lá Vamos aprender A ver o Options Ele não conhece A bagaceira Vamos jogar com o Billy Ali aparece um carinha Que tem que lutar O Billy tem esse tridente É bom Não faça os malucos É isso que eu tava pensando Que era o Ranger vermelho Na Na outra luta Não chega perto Não chega perto De onde cada lado É o mesmo Efeito sonoro Daqueles joguinhos Da Hammer Team Mesma qualidade De música Os mesmos movimentos E é à toa Que essa empresa Uma hora faliu Porque o pessoal Não aguentava Os jogos Tudo Parecidos Faleu na verdade Porque o Nintendinho Não se produziu Mais jogos Que o Nintendinho O Nintendinho Mesmo fora Da sua época Eles produziu Muitos jogos Ah chegou ele O cara é o maior pequenininho Ele ser o maior grandão O maior mestre grandão Porque a parte chata É que os caras não soltam magia Dá um Hadouken Você fica só batendo Como se fosse um beatin' up Aqui é um jogo de luta Pra dar uma piscada Aqui na luz Se acabar a luz Já sabe O jogo é incompleto Mesmo Aqui a gente não edita Acabou Vamos ver até onde que nós vamos Olha lá Olha lá Será que a gente identifica A música do Mortal Kombat? Eu não sei o que foi uma versão Do Mortal Kombat Da Hammer Team Aí fudeu O cara tem que ser Por mais que a gente traga vários jogos Do Hammer Team aqui no canal Eu não sou fã de carteirinha não Só tô trazendo O cara tem que ser um Hammer Team maníaco Corre tudo torto Pescoço pra frente Meio gibou Ele corre meio Ele corre meio Mancando Olha aí Gibou do que o pescoço pra frente Isso é um super herói É um super herói É um super herói Da Hammer Team Ai caralho Tem que começar a contar os bichos Pra gente saber quantos Pra saber a hora que isso vai acabar Que a tortura vai acabar Tô brincando Quer dizer Mais ou menos Vai abrir a garagem Aqui e sair um cara Vai pedir muito Do Nintendinho E ainda mais Da Hammer Team Um bootleg E da Hammer Team Não, tudo bem Não vou menosprezar a Hammer Team Porque ela até fez jogos legais Só que ela usa Aquele padrãozinho sempre Aquele padrãozinho sempre Chegou ele Cuidado Esse aqui eu usei A luta contra a guerra Opa Solta uns gases Faz umas bombas Caraca de joelho Ele não cai sentado Com orgulho Dos guerreiros Os guerreiros verdes O cara não morre Nossa, o carnache cortado Ele tem um tridente Um cajado Ele não morre Ele não morre Ele não morre Ele está no easy Você vai morrer quando, amigo? Ae Agora Vai dar o bracinho? Nossa, que piche que é esse aí, cara Mano, o melhor é o Billy, cara Billy, seu trilete Será que esse é a música do Mortal Kombat? Não, não é Não, não é Não, não é Não, não é As portas, né Vem de mestre, né Lembra um pouco ao 3dbicio Acho que as portas não eram exatamente assim, né Mas 3dbicio que tinha muito isso Homem-Aranha Rosa Eles queriam ter o olhar mesmo dos bonequinhos do Homem-Aranha Jogar só assim Lembrei agora daquele jogo lá O The Dragon Jogo árabe que a gente trouxe no nosso canal Recomendo a vocês a estarem conhecendo os nossos Nossos gameplays né Nossos bootlegs São interessantes Esse do The Dragon né Que é o que mistura o Liu Kang com Mais uma fusão do Liu Kang com O Bruce Lee né Na verdade é o Liu Kang mas eles só mudaram o nome pra Bruce Lee né Só isso E os inimigos são os Os personagens do Mortal Kombat né O Kano, o Scorpion O Kano acho que foi o que eu não consegui passar de jeito nenhum Acho que vou ficar aqui ó Vou adorar Vixe, esse aqui não dá não hein Ih, fudeu, vou correr aqui Ó Dá pra defender? Ele solta a magia Ah, ele solta a magia Eu não solto Não, eu não solto Olha isso cara E agora? Quem irá me defender? Me ser do zero? Ah, mano Fala sério Tem um golpe Tem um golpe Nervoso, tô nervoso Acabar com esses caras Acabar com esse negócio Nossa, rapidinho Mais forte Tem um melhor Tem um golpe Vamos dar um save state aqui Pronto Agora é o Cara, quando ele vem Não dá pra defender Tem que só pular pra ele não Tem que só pular pra ele não Sai daí, capitão Sai dai, capitão Que isso cara, é o Homem Caveira, é aquele personagem lá do, como é que chama? Aquele filme da Disney lá É tipo um, é tipo um terror, terror não terror, Jack não sei o que Nossa mano, os caras tão agressivos Homem-Aranha, Relasa Resistência graças ao povo, o poder do Relasa Nossa cara, o cara deu uma facada, ele tá do meu sangue daqui a pouco já Já é o Não dá ou é que isso aí né, foi bem delineado Esse que é o Lilás né, o outro era rosa né, viajou, púrpura né Agressivo Imagina o Mestre Olha só uns Hadouken e uns Shoryuken, olha isso, porra cara Olha só uns 4 cenários, isso aqui é o ultimo Eu vi um da Lua, eu não sei Mentiram pra mim De novo esse aqui Só... 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 Vixe, eu vou tentar salvar? Ah... vamos ver o que que dá né Nossa Não dá pra fazer nada mano Vamos ver se esse load aqui serve, esse C aqui serve Não dá pra tocar nele Ah... que, vem ver Matezinho Que, vem do Sol Que! Um... Um... Manequinho Olha a música Isso que é pra mestra Não tem busca pra nada, na verdade Vou começar do zero, velho Vamos mudar um pouco, tio É, isso aqui, a Kimberly é Uma espécie de magia, né Nossa, ela bate com Ela Ela tá ali na foto como se ela fosse soltar uma flecha Aí você fala, beleza, ela vai soltar uma flecha Ela pega o arpão e começa a bater na pessoa Bom demais, né Não, e a Kimberly Tem as pernas tão Tão grandonas Quanto os caras, né Treinou mais que todo mundo Todos eles juntos É desse jeito Não, não conforme com essa música, velho Coisa de festa infantil, né Essa é uma música cantada, né Tá parecendo Chega perto da Kimberly Que ela te dá uma Uma arpanada Não arpão não Não, como é que é o... Um arcão, né Um arcão Um arcão Essa parte aí Parece que é uma música cantada, né Nossa, velho Nossa, velho Não, velho Para de ver se... Ah, filha, mano Olha o quanto o tanque de sangue que tirou Vai se ferrar É ele aí Vamos lá Caramba Aí, ó Como escapar disso Parece que tá no easy, né Faz o melhor sentido Cara, é muito na sorte E não cai, né Aí, ó O que é isso? O cara sumiu? Ah, morreu Agora tem que tentar um Megazord Agora é da Lua É o último Acreditei eu, né Falou que tinha um 4 Tem 5 Mas tem nada que isso, né Ou eles erraram por um Eu que errei na leitura, né E a Lua realmente era o fim, né E outra Ainda tem um Megazord ali O Kimber ele vai salvar o mundo Caramba Aê, aê Fica sem sangue pro mestre O mestre dá uma chupadinha E aí Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Pra me varrer do mapa, né? De cura parece um totem, né? Já era. Tem como ganhar com aquele sanguinho? Pega de tempo do caramba, né? Mas não tem nem como, velho. Eu vou tentar chegar aqui de novo. Bom, acabei de descobrir que perdendo aqui é a game over. Então? O que dá pra fazer? Nada. Não dá pra fazer nada. Realmente não dá pra fazer nada. Bom, mas eu acho que tá bom, né? Tá bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, dê uma curtida no vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra mais atualizações. Espero que vocês tenham... Ou melhor. Não vou ser repetitivo, né? Espero que vocês gostem de todo o nosso conteúdo. Dê uma olhada nos nossos outros gameplays. Nos outros gameplays. Tem coisas muito interessantes. Muito obrigado, gente. Um abraço. E até a próxima. Tchau.